Se nós formos observar aqui, quando o paciente está com a boca fechada, a cartilagem que estava bem posicionada está caída aqui, estão vendo? Porém, eu preciso que meu paciente abra a boca. E quando ele abre a boca, a cabeça da mandíbula vai vir para a frente. E quando vem para a frente, pesca essa cartilagem. E pescando essa cartilagem, nós temos aqui exatamente isso. Olha, cabeça da mandíbula, disco articular caído aqui na frente, porque o paciente ou sofreu um acidente, ou ele apertou tantos dentes que deformou essa cartilagem, e ela ficou caída aqui na frente. Quando ela fica caída aqui na frente, a cabeça da mandíbula vem para trás. Essa área nobre, que é enervada, é a hora que o paciente vai começar a sentir dor. E quando ela fica caída na frente, a cabeça da mandíbula vem para trás.